Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, tô hoje aqui no Pico Desconhecido do Mira, manos, e hoje eu vim trazer, ou me for, né, vim trazer um tutorial pra vocês, mano, aqui no Pico Desconhecido, manos. Já vou tacar meia horinha aqui, beleza? É como você fazer aí 200 pedras mágicas aí por dia aí, gastando seus dois tickets aí, sem ser na Praça Mágica. Eu sei que lá dá pra farmar na Praça Mágica também, só que na Praça Mágica, sinceramente, lá em 60 minutos você vai dropar no máximo ali, vamos dizer, umas 50 pedras. Até dá pra fazer 100 ali nos dois tickets, mas, cara, é difícil. Aqui não, mano, aqui é totalmente garantido que em meia hora você vai sair com pelo menos umas 80 ali. Quanto mais forte você for, mais pedra você pega. E não só isso, você ainda vai ganhar mais ou menos ali 2000 de XP e ainda pode ganhar muito tesouro, cara. Eu fiz um monte de combinação de tesouro, já completei todos os meus códex que tinha de tesouro, já completei, tá ligado? Praticamente todos, falta acho que um códex de tesouro. Tudo por causa desse local aqui, eu vou tá passando pra vocês agora, mano. Vocês vão vir no pico 2F ou no F, tanto faz, beleza? Eu faço no 2, eu tô level 50, então eu aguento os bichos. Caso você não esteja aguentando, o que eu recomendo? Chega na força aí, chega no 26 mil de força aí pra você vir no pico 2F, beleza? Junta 27 mil de força, junta um amigo e farmem aqui pra vocês, porque aqui, mesmo que farmar em duas pessoas, o drop vai ser muito maior. Tô com a M9 aqui, que é o do plan, dá uma olhada aí, M9. E aí, rapaziada? E, rapaziada, são dois lugares no mapa, cara, beleza? Tem outros lugares, só que o level é mais alto. É esses bichinhos aqui, level 50, desse lado aqui, e esses bichinhos aqui da Liga do Herói de Sorcido, eles tem lá do outro lado também, e tem lá em cima, level 55. Quanto mais alto o level deles, mais coisa você vai dropar. E lembrando, pessoal, tem que investir em taxa de obtenção, beleza? Quanto mais taxa de obtenção você tem, mais você ganha. Eu, atualmente, eu tenho aqui, ó, eu tô com a minha build de obtenção, eu tenho aqui 55% de obtenção, beleza? Pode ser que você não dropa a mesma coisa que eu dropei por causa da sua obtenção. Como que você vai ter obtenção? Cara, fazendo o codex, todo o seu codex que tiver de obtenção, beleza? Você vai vir aqui, ó, aumento de probabilidade de obtenção, você vai fazer tudo que der aqui, beleza? E com os pets, cara, os pets verdes, sim, mano. Eu tenho aqui, ó, meus pets de obtenção, são esses pets aqui, cara. Dois azuis e dois verdes, mas esse azul aqui é mais... É, que eu peguei de último, antigamente eu usava esses três só e já dá uma obtenção gigantesca, beleza? Então, mano, esses três pets aqui, se você tiver, eles já dão aí pra você quase 40% de obtenção. Cara, é muita coisa, mano, muita coisa, beleza? Ah, não só os pets, tá? Cada pet eu tenho os itens aqui de obtenção, tá vendo, ó? 6% de obtenção, 3%, 3%, e esse daqui eu não coloquei ainda, ó, achei que tinha, não tinha colocado. Vai aumentar até mais meu obtenção e também a poçãozinha que você ganha aí, ou você consegue craftar também, velho. Pra quem não sabe craftar essa porção, em breve eu vou trazer um vídeo ensinando como craftar a porção, beleza? Esse NPC aí, ó, o M9 tá morrendo ali pra eles ali, ó. O segredo é o quê, mano? Eu que sou mago é mais fácil. Se você for mago, você vai ter muita facilidade de farmar aqui. Eu deixo no canto aqui e deixo no automático matando os bichos aqui. Eu vou explicar pra vocês como que vocês vão estar dropando. Você não dropa pedra direto, beleza? Lembrando, você pode estar farmando tanta 100 a 200 pedra aí de demônio, ou tesouro de pet, você pode estar farmando também. Você vai escolher o que você vai ganhar, beleza? Então, guys, vamos farmando aqui, ó. Vamos farmando aqui. Tem uns bichinhos que é mais forte que essa feiticeira aqui. Mas, cara, literalmente dá muita coisa, tá ligado? Se você quiser fazer manual, se não fazer automático, é até recomendado. Você vai conseguir farmar mais fácil, você evita esses bichos muito grandes, tá ligado? E vamos ver, vai dropar o primeiro aqui já, já. E a taxa de evitação tá 3, tá 3, certinho. Fiquem de olho no XP também, deixa eu colocar minha pedra de XP aqui, ó. Fiquem de olho no XP aqui embaixo. Ó, 2.000 de XP, começou a dropar. Tá vendo essa pedrinha azul, ó? Ela é um dos itens, beleza? E você dropa muito, cara, você dropa muito. Em meia hora aqui, você vai dropar no mínimo as 50 de cada que precisa. Fora que você dropa muito item pra fazer x, cara. Mano, é o melhor lugar de farm que eu achei até hoje no Mira. Que ele dropa de tudo que você precisa ali, beleza? Ele dropa de tudo. Desde unichifre, chi... Cara, de tudo que você pensar, ele vai dropar aqui, beleza? E claro, eu farm no automático assim, porque eu vou editar vídeo e fazer alguma coisa. Você, se quiser, você pode agrar todos os bichos e matar de uma vez. Que o drop vai ser até maior. Mais chance de você dropar alguma coisa melhor, beleza? Eu tô meio lagado aqui, eu não sei porquê. Parece que tá com bastante lag aqui. Acho que é alguma coisa do gravador, depois eu dou uma olhada. Vamos ver aqui. Vou agravar bastante bichinho aqui, ó. E vamos matar eles aqui. Toma cuidado, velho. Independente se eu levo, esses bichinhos dão muito dano, tá, cara? Eles dão muito dano mesmo, cara. Dão mesmo. Ó, tô dropando, tô dropando. Dropa item azul, dropa cristal, dropa tesouro. E pessoal, agora eu vou ficar exatamente aqui, esses 26 minutos farmando e já volto com vocês. Pessoal, tô voltando aqui exatamente, cara. Foi 52 minutos depois. Acabou de dar espaço insuficiente na minha bolsa de tanto eu pegar item, manos. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui em 52 minutos farmando aqui nesse ponto, velho. Vamos ali, gás, beleza? E na hora que deu meia hora, eu já fui lá, troquei alguns itens, porque meu inventário tava lotado, cara. Fiz algumas combinações e agora eu peguei, enchi o inventário, né? E eu parei de gravar pra gente tá mostrando pra vocês. Eu acho que eu ainda cheguei a perder uns itens, que eu fui pegar uma água ali, acho que foi uns 3 minutos de inventário cheio. Mas beleza, manos, ó. Olha o que eu consegui aqui em 60 minutos de farm. Isso lembrando, eu tenho 55% de obtenção. Quanto mais obtenção que você tiver, mais você vai ganhar. Varia em qual pico você tá. Quanto mais alto o pico que você tá, melhor os itens dropa, beleza? Eu tô no 2F. E quanto maior o nível do bicho que você matar, melhor o dropa, ó. Eu já troquei isso daqui, 105 baldes de pedra mágica, porque tava lotado no inventário, beleza? Manos, esses 105 baú eu troquei com o quê? Com essas pedrinhas aqui, manos. Eu peguei ao todo 115 verdes, 151 da colorida, 187 da azul, 22 azul, 14 azul. Cara, muita coisa. E pra que servem essas pedras? Eu tinha muito mais, só que eu já troquei na primeira meia hora, porque senão meu inventário ia lotar e não ia dar pra fazer mais nada, beleza? Fora isso, eu peguei também de tesouro. Fora o que eu já completei, tem 30 e... Tem isso daqui, tudo eu peguei aqui nesse tempo. Cara, tirando esses dois aqui que eu já tinha, mas eu tinha pegado no pico também. Então foi 34 tesouro, fora 30 tesouros que eu já tinha combinado pra ter espaço. Então foi 64 tesouro ao todo. XP, eu ganhei muita XP. Você ganha bronze também, eu consegui 23 moedas de bronze, eu já tinha duas, beleza? Então, cara, foi mais de 105 baúzinhos aqui. E vamos trocar mais, tá vendo esses cristal que a gente pegou? Você consegue cristal por pedra, trocar por pedra de fortalecimento. Você consegue trocar por pedra de fortalecimento requintada, se você tiver a pedra de fortalecimento normal. Esses baúzinhos aqui, eu consigo pegar mais 15, ou seja, o todo foi ali 120 de pedra de fortalecimento. Eu consigo pegar também pedra de espírito, o tesourinho do espírito. Eu consigo pegar pó brilhante, isso daqui que muita gente precisa, eu direto venho aqui e pego. E pó brilhante dá pra você pegar com todas as pedras. Então eu vou fazer o que, manos? Vamos fazer aqui, vamos combinar tudo que tem desses espíritos aqui, que nada pra mim é útil no meu codex, beleza? Todos que eu tinha que usar, eu já usei. Vamos combinar todos esses espíritos aqui. Combinar tudo isso aqui que tem pra combinar. E vamos ver pra gente liberar espaço no inventário. Venho com o inventário vazio, pessoal, recomendo vocês, eu não venho com o inventário vazio, tá? Olha lá. A gente pegamos três azul, mano, muita sorte, muita sorte mesmo, é difícil de vir azul. Pegamos ainda um outro que a gente precisava aqui pra fazer, ó, mais codex, cara. Mano, muito fácil fazer codex nesse lugar aqui. E agora, mano, nós temos aqui no inventário 78 espaços, eu vou pegar o quê, guys? Vou pegar aqui mais de pedra aqui do demônio secreto, beleza? Peguei mais 15. Vou pegar também tudo que der pra pegar. Ó, eu posso pegar de... Eu posso pegar pedra de africuramento rara. Eu posso guardar pra pegar esses baús aqui raros, que já vem certeza que vem, ó, uma pedra de vigor rara. Ou vem um heróico raro. Eu tenho do vermelho pra pegar caixa de pó brilhante também, se eu quiser, beleza? Isso daqui eu farmei lá no 5F, beleza? Eu posso pegar isso daqui, mas isso daqui eu vou guardar, beleza? Então, manos, ó, vou pegar aqui, ó, 22 dessa daqui. Vou pegar 22 dessa daqui. Já peguei isso daqui. Vou pegar, ó, dessa daqui. Vou pegar dessa. Vou pegar tudo que der de pó aqui, mano. Tudo que der de pó, porque além desse pó, além de ser muito útil, se você precisa de tudo que você vai fabricar, se você precisa disso, você ainda se pegar trocável, você pode vender com uma boa quantidade. Eu já vendi uns 500 volts só disso daqui na loja. 27 caixinhas de pó deu 620 pó. E era pra ter dado mais, dei um pouco de azar. Ó, fizemos mais 250, 230 mil de bronze ali. E aí 120 caixinhas. Eu vou juntar pra fazer um vídeo pra vocês abrindo tudo, beleza? Mas, manos, aqui, mano, então, pico 2F, velho. Fora que sobrou ainda muita. Tinha sobrado muita pedra, só que eu usei agora. E, mano, se você fizer isso daqui, ó, vou te dar um exemplo, faz isso daqui todo dia. Uma semana inteira. Fica juntando, gasta seus 60 minutos do pico ali. Sua semana inteira. Além disso, você ganha isso daqui. A moeda é uma das moedas mais importantes do jogo, que é a moeda ancestral pra você fazer shi, cara. Você precisa de muito disso daqui pra fazer shi, tá ligado? Eu uso muito isso daqui, ó. Tipo, pra pegar o Nishif Hara, que eu preciso pra fazer meu shi aqui, eu uso muito disso, cara, tá ligado? Muita parte da sua força vai vir da constituição. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre como ficar forte de verdade, tá ligado? E fiquem de olho aí, cara. Quem quiser aí, ó, comente aí. E, manos, é isso. Desculpa se o vídeo não ficou muito bom, cara. É praticamente o meu primeiro vídeo de mira aí. Vou tentar trazer alguns vídeos pra vocês. O pessoal sempre pede, porque, como essa daqui já é minha segunda conta, eu tenho uma conta top 15 no NA11 lá. Agora eu não sei qual top que tá, porque eu parei de jogar nela. Tenho essa daqui top 1 no SA21, tá ligado? E o pessoal sempre pede umas dicas aí. Eu vou tá trazendo, mano. Comente aí o que você tem mais dúvida que eu vou tá trazendo aí, beleza? Eu vou tá trazendo uns conteúdos inovadores aí pra vocês. É isso, então. Boa sorte a todos aí no drop. E, manos, melhor lugar aqui, velho. Comente aí se você conseguiu aí. Minha recomendação, cara. Farma aí uns 3, 4 dias, uma semana inteira aí que você conseguir. Junta aí 300, 500 nessas pedras. Aí você junta tudo e fica combinando. Ou, no mínimo, você vai sair com várias builds azul, beleza? Porque esse jogo aqui você não tem que ter uma build só, tá? Esse jogo aqui você tem que ter várias builds. O meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Fica de olho aí, beleza? Então é isso, manos. Valeu, falou, fui, até a próxima.